Olá criativas e criativas, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E hoje sim, estou aparecendo aqui porque hoje eu vim conversar com vocês e falar Que esses itens aqui, tá vendo? De festa junina nós teremos aqui no canal Vocês já viram que a gente soltou aqui o que? Uma playlist completa de itens De specializado, banderola, painel, display, tudo pra você fazer aí a sua festa E aproveitar esse momento maravilhoso que é essa comemoração das festas juninas E esse tema que eu vou trazendo hoje pra vocês também é festa junina Mas pra gente não ampliar e criar uma outra, né? Todo, né? Com caixinhas, tudo A gente fez aqui, gente, os painéis e tem as banderolas que são da festa junina dos santos Até mostrei pra vocês naquele compilado de 40 ideias incríveis pra festa junina Mostrei pra vocês dicas bem legais que tinham também usando os santos Então hoje na festa junina que nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando esse tema dos santos E esses arquivos aqui, o painel de 60 centímetros Essas banderolas aqui, que são do tamanho de uma folha A4 E também umas tagzinhas que eu já vou mostrar pra você, pra colocar nos doces, nos bolos Teremos aqui, ó, no box de informações pra vocês baixarem Só dar uma olhada ali, o nome vai estar, né? Painel, banderola, Santo Antônio, São João, São Pedro E vai ter também as tagzinhas Você baixa em PDF e faz a impressão Vou te mostrar aqui qual foi o papel que eu usei em cada uma, então vamos lá Esse aqui é o painel, gente, ele tem não 60 centímetros, ele vai dar 59 centímetros Mesma questão lá que eu falei com vocês do outro painel de festa junina Que é pra gente poder aproveitar as folhas, né? Então dá 6 folhas, são 6 folhas de papel A4 no arquivo que você vai baixar Eu fiz a impressão aqui, gente, na folha sulfite normal, 75 gramas Mas, já vou te dizer, se você for usar num cortinado Usa a gramatura maior e usa aquela técnica de colocar EVA por trás, tá? Porque ele dá umas viradinhas, tá vendo aqui, ó? Aqui vocês veem, na real, o que que acontece, ó? Então eu usei a folha sulfite, dá pra usar, ficou muito bonita Não vai deixar de fazer, tá, gente? Porque tu não tem a folha 180 gramas, dá pra tu fazer E aqui, ó, o que foi feito, foi colocado aqui, ó, uns, aqui, tá vendo? É o alfinete, daí com cuidado tu fura e coloca ali, fica muito bonito Então, tem aqui como painel e igrejinha, certo? Esses aqui daí são as bandeirolas As bandeirolas, por sua vez, eu fiz a impressão nos 180 gramas Mas também não coloquei atrás o EVA E daí a gente fez também daquela forma ali, ó, mas fica muito legal Então, ó, 180 gramas E essa aqui não é pra gente colocar na cordinha Mas se você quiser, nada te impede Tu pode colar o fio aqui por trás Vai ficar também bem legal, tá bom? Ó, daí tem essas três bandeirolas Aí vai ter lá, a bandeirola São João, Santo Antônio e São Pedro E aqui são as tagzinhas, gente Olha só que lindinhas as tagzinhas Colocadas o que, gente? É o palito de dente com a fita crepe Igual a gente faz os topos de bolo Olha que legal E vai estar aqui, então, como tag dos santos Pra você colocar nos bolos Vai ficar muito legal, gente Fica muito bacana E aqui vocês têm uma ideia de como que fica as tags, né? Então, ó, colocamos aqui no pão de queijo Nos bolos Tu pode colocar aí no que você quiser E vai arrasar Então é isso, gente Esses aqui são os arquivos que eu trouxe hoje Pra compartilhar com você Agora com o tema, né? Da festa junina dos santos E lembrando, né? Que aqui no box de informações tem o link da playlist Da festa junina com espantalho, fogueira Tu também pode juntar arquivos de lá Com esses arquivos aqui E aproveitar E também já quero te dizer Que essa decoração que tu tá vendo aqui atrás de mim Você vai encontrar o passo a passo Dessa decoração no canal da Jaque Da Jaque Tomasi E o vídeo tá aqui, ó No box de informações Pra tu aproveitar e se inspirar aí Com dicas maravilhosas De decoradora Ela é uma decoradora E tem um canal aqui no YouTube Onde ela mostra várias dicas E várias decorações maravilhosas Então acessa ali e já aproveita, tá? E os arquivos tão tudo aqui, gente Em PDF pra tu aproveitar Eu espero que tu tenha gostado E que tu faça Que tu comemore Que tu celebre E que tu aproveite E não esquece de me mandar foto Se você fizer Pode ser pelo Instagram Arroba Deise Criativa Ou no e-mail AteliadeiseCriativa Arroba gmail.com Vou amar demais ver, tá? Um beijo Não esquece de deixar o seu like Que ajuda muito a gente aqui no canal A ver que a gente tá no caminho certo E também o YouTube A entregar mais os nossos vídeos Tá bom? Um beijo Fica com Deus E até a próxima Fui! 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 Fui!